Enquanto a Sebastiana está desenrolando a Serpentina, a banda devassa está jogando confete. Todos cantam a sua terra, também vou cantar a minha, nas bebes cordas da lira, ei de fazê-la rainha. A banda devassa, hoje, nesse carnaval 2016, está com muito carinho, homenageando os ilustres moradores que escreveram a história comunitária neste local. Nosso abraço ao espírito imortal de Perto Sem Braço e ao espírito imortal de Jovelina Pérola Negra. Estamos saudando também a todas as mulheres caiocas, a todas as mulheres da Penha e fazendo um convite para as jovens da nossa comunidade. Vamos criar um grupo feminino de percussionistas e artistas locais chamado Vivendas do Samba. Condomínio Penha 1, Condomínio Penha 2, Condomínio Penha 3, Condomínio Penha 4, MPB é o nosso retrato? Somos vivendas do samba de fato, como eu disse, Alberto Sem Braço, cultura e fé, tem um bairro mulher, Nicaraguaquito, culto Patagonia, quadrado perfeito da banda devassa, que coisa mais rica, mais cheia de raça, É como jovelina a pérola negra, é massa, é samba, é vida na praça, que toca, que dança, que canta e que transmite a esperança. Condomínio Penha 1, Condomínio Penha 2, Condomínio Penha 3, Condomínio Penha 4, MPB é o nosso retrato? Condomínio Penha 2, Condomínio Penha 4, MPB é o nosso retrato? Condomínio Penha 3, Condomínio Penha 3, Condomínio Penha 4, MPB é o nosso retrato? Somos vivendas do samba de fato, como eu disse, Alberto Sem Braço, cultura e fé, tem um bairro mulher, Nicaraguaquito, culto Patagonia, quadrado perfeito da banda devassa, que coisa mais rica, mais cheia de raça, É como jovelina a pérola negra, é massa, é samba, é vida na praça, que toca, que dança, que canta e que transmite a esperança. Condomínio Penha 1, Condomínio Penha 2, Condomínio Penha 3, Condomínio Penha 4, MPB é o nosso retrato? Somos vivendas do samba de fato, como eu disse, Alberto Sem Braço, cultura e fé, tem um bairro mulher, Nicaraguaquito, culto Patagonia, quadrado perfeito da banda devassa, que coisa mais rica, mais cheia de raça, É como jovelina a pérola negra, é massa, é samba, é vida na praça, que toca, que dança, que canta e que transmite a esperança. É massa, é samba, é vida na praça, que toca, que dança, que canta e que transmite a esperança. É massa, é samba, é vida na praça, que toca, que dança, que canta e que transmite a esperança. É massa, é massa, é samba, é vida na praça, que toca, que dança, que canta e que transmite a esperança.